Música O temporal que atingiu a região no final da tarde desta terça-feira assustou os moradores e causou alagamentos em vários pontos de Itu. Na avenida Otaviano Pereira Mendes, a correnteza era forte junto ao córrego Tabuão. Ele acabou transbordando e a água invadiu as duas pistas. O David, que trabalha próximo ao local, viu de perto a ação da natureza. A ave estava muito forte, aí de uns minutos para cá piorou a chuva, aí a vazão de água ali não estava, o córrego não estava suportando. Aí começou a passar por cima da ponte, passou por cima da ponte e já começou a alagar toda a rua. No bairro Brasil, próximo à escola Senai, o morador de rua tentou se proteger como pôde. A enxurrada era tanta que até entortou a placa deste carro. Teve motorista que preferiu não arriscar passar por ali, mas sempre tem também aqueles mais corajosos. Homens do corpo de bombeiro trabalharam dobrado e o piscinão do jardim em faculdade ficou pequeno para tanta água. É difícil acreditar que em tão pouco tempo este córrego transbordou e passou o nível da rua. E o que fica agora para os moradores são os reparos dos danos e o medo de uma nova forte chuva. Olha, faz duas semanas que a gente montou aqui o salão, mas a gente já tem ouvido falar que sempre inunda aqui a marginal quando chove forte. Mas ontem foi assustador, foi de repente, a água já chegou no nível que já estava subindo aqui na parede. Daí a gente baixou a porta e já saímos com a água no joelho. Sorte que o nosso carro estava ali mais para cima e daí a gente foi embora, mas não conseguimos atravessar, porque a água estava muito forte. Os moradores da rua Santa Rita sempre sofrem com o problema de alagamento e se viram como podem. Quando nós já compramos essa casa, nós morávamos em São Paulo, já tinha essa história de enchente. Mas a gente não pensou que era nessa proporção, né? E isso foi acontecendo por vários anos. A gente foi se precavendo da maneira que pôde, né? E contando com que a prefeitura, o prefeito, fizesse alguma coisa em relação a tudo isso, né? Mas, enfim, não foi feito. O que a gente fez? Eu fiz uma válvula, mandei fazer uma válvula de retenção que segurava essa água quando enche aqui a rua, né? Conseguiu segurar isso por uns três anos, mas ontem não teve como. Eu cheguei do trabalho, larguei meu carro aqui e depois, quando eu percebi já como estava, já estava no alto e meu carro boiando aqui. Até que daí os vizinhos ajudaram, levamos lá para cima, mas já havia molhado o carro. Então, assim, prejuízo em cima de prejuízo. Mandar lavar o carro, mandar limpar essa parte do carpete. Agora mandei um bolso, porque a minha casa é carpete, né? E ele está vindo aí com uma máquina para estar sugando essa água, porque está fedendo podre. Fica fedendo podre a casa da gente. Até ruim a gente está lá dentro, né? Para poder fazer esse procedimento até que a próxima chuva venha. Fica fedendo. Tchau, tchau.